O MÉDICO DE NOSSAS ALMAS Apoio Paternal Quando um filho tem um coração cheio de dores, sejam elas fantasias da mente ou sejam problemas que aflingem as crianças, que para elas são problemas imensos, o que faz um bom pai ou uma mãe dedicada? Procura acalmá-lo, aconchegá-lo ao coração, dizer que realmente não há por que temer. Ele se apoia naqueles braços fortes e amoráveis, fazendo com que as fantasias que o assustam se diluam no aconchego amigo daquele coração que bate junto ao seu. O verdadeiro pai não assusta, não aumenta o medo, não aumenta os receios e muito menos aumenta as dores. Deus é assim, é o nosso pai amorável. Diante da noite sombria dos nossos medos e das nossas culpas, Ele nos ofereceu o Mestre Jesus, que nos esclareceu as dúvidas, que nos deu o calor do seu coração amigo, que nos curou com o toque das suas mãos piedosas. Nas noites imensas das nossas aflições, Ele nos deu o consolador tão prometido, para nos dar responsabilidades no viver a realidade e espantar para longe as fantasias, as ficções que nada tem a ver com a realidade cristã que devemos viver. Saibamos pisar o solo da renovação, com firmeza, sentir dentro do coração a alegria daqueles que compreendendo a grandeza de Deus, compreendendo a bondade de Jesus, sabem que o Mestre disse que onde haveria pranto e ranger de dentes, seria na região mais infeliz e sofrida. Alegria, fé e esperança estão onde os corações palpitam cheios de energia e fraternidade. Aí sim, como também no plano espiritual, temos grupos de pessoas alegres e felizes, jovenzinhas até de mãos dadas, correndo lépidas. Na região umbralina, encontramos o silêncio do remorso, o pranto solitário de cada um. Meus filhos, neste contraste que a vida é pródiga em oferecer, vivamos uma realidade sem macular os nossos corações, mas sem também fanatizar os nossos princípios cristãos. é preciso manter o coração de todas as criaturas cheios de esperança, fé e alegria, porque sofrer, cada um já sofre por demais nos seus cantos e nos seus recantos de dores. Música Música Amém.